Para este consultor de marketing e gestão esportiva, o futebol brasileiro vive um cenário de crise profunda, principalmente por má gestão. Os clubes fecharam 2014 com prejuízo, né, déficits em 2014 apenas de 598 milhões de reais. É o maior déficit da história do futebol brasileiro. A medida provisória dá aos clubes a possibilidade de renegociar as dívidas com a União, que chegam a 4 bilhões de reais. Mas para quitar os débitos com desconto em um prazo de até 20 anos, as agrameações terão que cumprir exigências relacionadas à modernização de gestão e responsabilidade financeira. O MP, que já recebeu mais de 180 emendas, provoca polêmica. A contrapartida de pagamento de dívida é o pagamento da dívida. Ponto. Quando a gente quer misturar uma série de coisas aqui, nós perdemos o foco da discussão. Ou seja, se o clube pagou a dívida, ainda assim ele é obrigado a fazer tudo isso em razão da dívida? Não. Isso é assim em qualquer lugar. Você vai ao banco, você vai ao BNDES, eles têm exigências, estão dando um refinanciamento em 20 anos, e eles têm o direito de exigir contrapartidas, ainda mais são devedores contumazes e que acumulam dívidas há muitos anos. Esta foi a primeira de uma série de seis audiências públicas que a comissão pretende fazer para instruir a matéria. Nesta quarta-feira serão ouvidas as entidades de classe. A intenção é trazer para o debate aqui representantes de todos os setores ligados ao futebol nacional. O importante é ouvir, ouvir o bom senso que é formado pelos clubes, ouvir os clubes da série A, da série B, e tratar com muito carinho essa discussão do parcelamento da dívida. Isso aí é o X da questão. Os clubes estão em situações difíceis e nós temos que ter muita cautela para que essa mão, essa mão que o governo está dando, nós possamos aí dar a nossa contribuição no sentido de ajudar os clubes. Mas os clubes precisam fazer também o seu dever de casa.